3 jogos decisivos no episódio de hoje Freiburg fora de casa A primeira partida da semifinal contra a Inter de Milão em casa também E terminando o episódio Quem vai ganhar a Bundesliga? Uma partida em Hamburgo, em casa, contra o Bayern de Munique Esse é o meu episódio 35 do Modo Carreira Bem-vindo! Por ter chegado na final da Copa da Alemanha ganhamos 2.2 milhões Se eu decidir ficar em Hamburgo eu sei que a gente vai ter algum dinheiro decente para a próxima temporada Mas ainda eu não fiz essa decisão Bom, primeiro jogo do episódio de hoje contra o Freiburg Próximo jogo contra a Inter de Milão A gente está assim galera, pertinho de tentar chegar na final da Champions League Então vamos fazer o que está dando certo Continuar mesclando esse elenco E torcer para tudo dar certo Esse é o meu time para a partida contra o Freiburg 8 jogadores titulares, somente 3 reservas Que são o Rony Marcos O Ekdal e o Miller O Khan, porque o Matip está bastante cansado Ele vai ficar ali na zaga junto com o Fones Mori Bora para o jogo O melhor da Bundesliga contra o pior da Bundesliga Esse jogo eu torço para o meu time fazer o resultado logo no começo da partida galera Porque daí dá tempo de eu poupar eles para a próxima partida contra a Inter de Milão E o juiz dá o pontapé inicial E começa mano Primeira partida do episódio 35 Fora de casa, pela Bundesliga Time quase completo Boa Rony Marcos Já manda para o Lucas Lima Lucas Lima dominou Tirou de um Lucas Lima vai você mesmo Isso Quem que vem na área, quem que vem na área Na hora que ia puxar um cruzamento Eles travaram Lucas Lima apareceu Isso, de primeira Toca bem a bola no Hamburgo É que dá o vira tudo Para Dick Mayer Dick Mayer vem Alguém Vem com ele Lucas Lima Isso Lucas Lima Dá puxadinha E deu certo Chutou Lucas Lima É gol Boa moleque Com 5 minutos de jogo o Hamburgo já abre o placar Como eu falei para vocês galera Tentar fazer o resultado aqui Linda jogada do Lucas Lima Puxou a bola Iludiu o defensor E chutou num ângulo Boa Isso que acontece quando você coloca o Lucas Lima para descansar O cara volta rendendo para caramba 1 a 0 7 gols no campeonato 7 gols no campeonato Para um camisa 10 Uma ótima marca Eles tocando pelo meio Vamos aqui Down Roubou a bola O time deles é muito inocente E olha como o Hamburgo vem Ah Mano Não 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 Vai Nossa Quase que a soma longa chega em cima Trava 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 Agora Olha o cruzamento Segundo pau Tira minha zaga Ih Deu rebote Não Goleiro Para fora Obrigado por ter essa mira ridícula Não é a toa que esse time está passando sufoco Mano Se ele pega direito É o empate ali Boa Miller Recuperou Jogou para o Lucas Lima Lucas Lima carrega Linda a bola para o Echidau Echidau tocou para o Sombamito Olha o gol Olha o gol É o segundo gol do Hamburgo Ótima jogada Rápidos passes Echidau deixou na cara do gol Depois de ter recebido um passe precioso Do Lucas Lima Aqui de novo cara Olha só o passe dele Tocou para o Echidau Echidau só deu um tapinha Para dentro da grande área E que a soma longa foi lá e guardou Valeu caramba 2x0 É isso que eu falo Fazer esse resultado aqui Já são quantos a soma longa? 13 gols no campeonato Lá vem eles tocando a bola Tem que tomar cuidado Ih Virado de bola Travou o Funes Mori Não mano Não acredito Que ângulo é esse que ele conseguiu esse gol cara? Diminui o Freiburg Numa ótima jogada deles Olha só mano Esses caras pegaram a gente ali De surpresa velho Eu pensava que estava impedido E o chute que ele deu também Impossível do Horn pegar Chegamos na metade do jogo Estamos jogando muito bem Só que agora eu vou ter que fazer algumas mudanças Esses caras Eles não podem estar desgastados Para a próxima partida Contra o Iten de Milão A boa notícia Que por enquanto O Bayern de Munique Está empatando Na metade desse primeiro tempo Contra o Wolfsburg O Lucas Lima Está jogando para caramba Mas ele já vai dar A vaga Para o Tolisso A Samba Longa guardou o seu Ele vai deixar o Inacuilhas Entrar no lugar dele Intervalo de jogo Eu confio no meu time Para a gente continuar Mantendo essa vantagem E Até fazer mais gols Vamos lá galera Segundo tempo Vacilamos ali No finalzinho Do primeiro tempo Mas aqui é Continuar administrando Aqui essa vantagem Olha só as costas Olha as costas A Khan Não Peter se invadiu O área Vai chutar Boa Não era o Khan Que tinha feito ali Aquele erro Não Era outra pessoa Que eu não consegui ver No calor do jogo Mas foi o Khan Que salvou o nosso time Evitou o chute Vou ter que tirar o Khan Para entrar do Drew Porque ele tem que estar Inteirinho Para a próxima partida Contra a Iten de Milão Rony Marcos Rony Marcos cortou Mais uma Tolisso Linda bola Para o Kendi É nosso gol Vamos Kendi Vamos Kendi Boa caramba Hamburgo Faz 3x1 E agora sim A vitória é garantida Vamos conseguindo Essa vitória aqui Fora de casa Vamos puxar Um contra-ataque aí Olha só Ainda sobrou deles Tolisso Deu um chutão Para em Aquilhas Nossa Que passe do Kendi Vai embora em Aquilhas Na velocidade Para fazer o quarto gol E vem invadir na área Isso Chuta garoto Boa É 4x1 Era prevista a vitória Era Mas lá em campo Que as coisas Tem que ser provadas E é isso que a gente fez 4x1 Valeu Hamburgo Isso Final de jogo Apito juiz Ótima vitória Do nosso time 4x1 O time jogou pra caramba E a gente vai levando Essa goleada E essa moral Para a próxima partida Contra a Iten de Milão Na nossa casa Dessa vez Bar de Munique Ganha do Wolfsburg Um ponto de diferença Continua Vamos participar da entrevista coletiva Fred Esse é o lema galera A motivação supera tudo E é com esse pensamento Que a gente vai pra cima Da Inter de Milão Foi bom ter poupado o Matipo Ele tá 100% recuperado Ter tirado o Lucas Lima No intervalo do primeiro tempo A sombra longa também O time tá preparado Não vai ter nenhuma desculpa Vamos tentar ganhar Da Inter de Milão E sonhar com a final Da Champions League Mais uma vez A gente tá perto De chegar numa final europeia Vai Hamburgo Olha só Quem que ganhou a primeira partida Do outro lado O Bar de Munique Fez 3 É o no Juventus Praticamente Eles vão Pra tentar conseguir Seu segundo título Em seguido Vamos ver o time Da Inter de Milão galera Andanovic Vedete Murilo Jesus Cara É um time bastante equilibrado Com 3 zagueiros Essa é a coisa pessoal Se meu time souber explorar Essa formação De 3 zagueiros O meu ponto Pode deitar e rolar Começa Vamos lá Hamburgo Em casa o estado é nosso Em casa o estado é nosso Tem que colocar isso Na nossa cabeça Aí a boa Lucas Lima Já roubou a bola De primeira Isso Vem aqui Williams Calma Que bola perigosa Que eu virei mano Não foi minha intenção Mas eu entendo Porque a bola foi Daquele jeito ali Eu toquei muito errado Kennedy Pra Bittencourt Vamos Bittencourt Isso Segura Opa Opa Boa É pênalti Com 4 minutos De jogo Valeu O Juan Jesus O brasileiro Deu um carrinho Nossa Tô desastrado Pra cima Do Bittencourt E com isso A gente consegue O pênalti Aos 4 minutos De jogo Mano E eu ia seguir A jogada Ele tentou Mas não deu Ele resolveu cair Boa Valeu Valeu moleque Esse alemão Brasileiro Cara Conquistou Nosso time Conquistou A torcida Vamos lá Somba longa Tranquilo Somba longa Bate no canto Esquerdo Bateu forte Chegou Caramba Amburgo Abburgo Fakara Aqui no jogo De ida O goleiro Deles Nem se mexeu A gente Começa liderando Aqui essa partida Galera Vamos lá Eles deram Brecha Tem que aproveitar Mesmo Olha só A virada De bola Deles Cada um No seu Primeiro Lateral Não sobe Muito Não Isso Olha só Toque de primeira Nossa Que envolvente O time Deles Tocou Olha só Chutou Boa Minha zaga De novo Minha zaga Trava Daí Tira Tira Boa Roubou uma bola Lucas Lima Tocou pra Quente Quente segurou Jogou pra Lucas Lima Olha esse lado Brasileiro do Amburgo Tá jogando demais Perdeu a bola Olha só Nossa Mano Olha lá Guarim Vai chutar Trava minha zaga Não Caramba Gol do Inter de Milão Tô pensando Que ia conseguir Travar o chute dele Aos 14 minutos Esses caras empatam Primeira partida Aqui nas semifinais Jogada deles A jogada deles foi muito rápida Pegou minha zaga Desprevenida Eu pensando que eu ia Travar ali Com o Funes Mori Mas ele conseguiu Ainda o chute Essa dava pro Horn Encaixar Vamos lá Levanta a cabeça Não tem problema não Não conseguiu Tocou pra trás Kahn Kahn com ela Chuta então Kahn Que defesa do goleiro Ele tava nela Mas valeu Diovedic Que lindo drible Do Diovedic Cuidado com as costas Vamos Vamos Três caras em cima dele Tem que tomar a bola dele Caramba Começamos com um pênalti Que a gente recebeu Em cima do Pittencourt Depois numa rápida Troca de passes Eles empataram Mesma quantidade de chutes Mas olha A posse da bola Vamos melhorar isso Pro segundo tempo Mesmo time Vamos Vamos time Vamos time Olha só o toque deles Vai se ferrar Querendo humilhar Deu errado Lucas Lima Tocou pra quente Vamos Passa 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 filha da mãe Pittencourt Já tá sem velocidade Virou tudo Nossa deu certo Lucas Lima virou Faz o gol Lucas Lima Na mão do goleiro Na mão do goleiro Olha só O passe que o goleiro Deu deles Os caras tão querendo Ficar com esse resultado Tô sentindo isso Só tão atrás agora Olha só Tão querendo pegar A gente desprevenido Juvetite de novo Tem que roubar A bola dele Mano Vamos Cam Meu meio Não tá ganhando Nenhuma bola Do Juvetite Ele tá vindo Aqui atrás Pegar a bola E tá ganhando todas Olha só O cruzamento Tira Não 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 Esse gol É aquele tipo Que Você não espera Que aconteça O cara cruzou na área Ele teve sangue frio Pra ajeitar pro outro Aí Matou minha zaga 2x1 Vira aqui o Inter de Milão Bittencourt jogou A primeira partida toda Desse episódio Então ele vai sair O Kendi vai cair Pra posição do Bittencourt E o Mari Gomes Vai fazer o ataque Junto com a Somba Longa Vamos tentar empatar aqui Caramba No meio Somba Longa Vem buscar a bola Somba Longa vira Vai Inhaki Willis De primeira Lucas Lima Nossa que corte Lucas Lima Serviu pra Inhaki Willis Faz o gol Inhaki Willis Caramba Mas cada finalização Do Inhaki Willis Mano Chuta Aquele homem Vamos Rolou a bola Rolou errado ainda Ah Outra falta Mano Quantas amarelas Esse filha da mãe Vai dar pro meu time Na ponta aí Pra Inhaki Willis Inhaki Willis No meio Tocou pra ninguém Simplesmente assim Vamos Pressiona Pressiona Felipe Melo Vamos Vamos Gente Olha só Essas viradas Olha só Olha só Ele errou Dias Jogou pra Inhaki Willis Na velocidade Vem invadir na área Segura Começou De primeira Isso Boa jogada Mais uma Vamos Dias Vamos Dias Meu Deus Do céu Esquerda dele Também não serve pra nada Kennedy Dias Jogou Mais uma Boa Um dois Um dois Funes Morta no ataque A sombra longa Girou Bate a sombra longa É pênalti Não Não fizemos a nossa parte Fazer o que Várias chances ali Com o Inhaki Willis Não esquece E agora Daqui a três dias É contra o Bayern de Munique Pela Bundesliga A gente tá indo Com uma moral muito baixa E é nessa partida Que a gente tem que Recuperar isso Caramba Em casa A chance de fazer o certo Que a gente fez errado Na Champions League Agora esse jogo É importante galera Quem ganhar praticamente Só depende de si Pra ser campeão Da Bundesliga E eu confio no meu elenco Por isso que esses jogadores Vão entrar Vamos lá Hamburgo Apagar o que aconteceu Na última partida Na Champions League E renovar as forças aqui Contra o Bayern de Munique O primeiro contra o segundo Eu não sei galera Se eu ataco eles Espero eles Ainda tô indeciso Parte de mim Quer ir pra cima Logo de uma vez Mas a outra fala Caramba Você tá com um ponto na frente Custa nada Você tentar segurar o empate O único ponto fraco Que eu vejo nesse time É o lateral direito Rafinha O resto cara Não tem nem o que falar Não fizemos uma boa partida Não tivemos uma boa Possa de bola Com o Tenter de Milão E o Bayern de Munique É um time mais técnico A gente tem que melhorar 100 vezes mais Começa A terceira partida Desse episódio aqui Vamos lá time A obrigação de ganhar É deles Mas eu tô em casa Arturo Vidal Lindo passe Pro Miller Miller Não pode deixar chutar Nossa lá vem o Bayern de Munique Já é o primeiro chute Tira o Horn Caramba Caramba Meu time tá vacilando demais Olha só o cruzamento Sobe meu time Caramba Cabeceia pra fora Pra outro lado Entrei mesmo duro Ai por favor Só amarelo Boa Tá certo Valeu tias Tem que matar a jogada mesmo Olha só velho Se eu não dou o carrinho ali Ele vai meter essa bola no ângulo Cerca Cerca Levando as que vai querer chutar Olha o chute Ah não ferrou Ainda bem que minha zaga interceptou Cara A posse de bola desses caras Tá sendo incrível Vamos lá time Vamos lá time Cruzamento no primeiro Pau rasga daí Meu pai do céu Vamos Alguém trava esse homem aí Não deixa chutar não Thiago Ô velho Quantos cadeias a gente vai dar pra eles Vamos 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 dias Isso Vamos Põe a Aquiles na correria Vamos Quem que acompanha Quem que acompanha Que eu vou lançar essa bola Eu vou lançar essa bola Segundo pau Pro Mário Gomes Chuta Final do primeiro tempo Zero a zero Um primeiro tempo Que fomos bombardeados Em casa Pelo bar de Munique Essas são as estatísticas De novo Mais posse de bola Do time deles Eu não dei Um chute Ao gol Sambalonga tem que estar inteiro Mano Pra próxima partida Contra A Inter de Milão O Ambrose vai entrar Cara Nesse momento aqui Um empate pra mim Tá bom demais Agora volta Agora volta Vidal Tocou pro Miller Toca de primeiro Thiago Nossa mãe Ih Lewandowski Tá livre Pra fora Ainda bem que ele errou Mano Velho do céu Grande jogador Do bar de Munique Por um detalhe Que o Lewandowski Não abre o placar Não achou nada Miller Tocou pra trás Vem lá Caramba do céu Vamos Vamos Hamburgo Para de ficar Se escondendo aí Olha só Ah não Na trave Rasga Mano do céu Ele não fez esse gol Mário Gomes Meu Deus do céu A gente tá perdendo Todas as bolas Cara Eu tô tentando tocar rápido Mas não tá acontecendo Os caras tão sendo travados Olha só Lá vem eles de novo Vidal chutou Pra fora Mano Não tá saindo nenhum gol Então beleza Vou me defender Nicolai Miller Vai entrar no lugar Do Bettencourt E Nhaque Williams Vai sair pra entrada Do Echdal Que vai ficar improvisado Ali na parte de ponta Vai embora Vai embora Nicolai Miller Isso Tá todo mundo lá na frente Bom lançamento Pro Tolisso Na velocidade Mas o Vidal Um monstro Aqui no meio campo Toque de primeira Ribeiri Essa bola no meio Que é o perigo Virou Nicolai Miller Escapou dela Boa Mais uma Opa É vermelho Pra esse filha da Amarelo A entrada que ele deu No meu jogador Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Dias Meu Deus do céu O que que eu tô fazendo Sai 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 daí Toca Toca pro goleiro Vamos Horn Vira tudo Isso Um dois Um dois Um dois Um dois Mano Vamos encaixar um contra-ataque Vai Stuber Cercado Vamos Vamos Ele tá sozinho Mano Olha só Olha só o chuveirinho Tira daí Vamos Contra-ataque 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 Segura Segura Vira tudo Boa garoto Vamos Miller Você entrou agora Miller Você entrou agora Miller Caramba Miller Adianta Isso Ainda ficou com ela Corta Corta Joga lá no Mario Gomes Mario Gomes Faz o gol Meu Deus do céu Apita Juiz Apita Caramba Final de jogo Galera Não consegui a vitória Mas eles também Não ganharam Eu continuo liderando Esse campeonato aqui Com um ponto de diferença O drama continua Galera Não foi um grande episódio Só consegui uma vitória Perdi pra entre de Milão Em casa Empatei com o Bayern Na minha cabeça Estava imaginando Outra coisa Totalmente diferente Mas a vida segue A gente ainda tem chance De ser campeão Estamos na liderança Vamos erguer a cabeça Assim estamos na Bundesliga 78 pontos O Bayern de Munique Com 77 Pessoal Esses são os jogos Que faltam Se eu fazia meu papel Mano A gente é campeão Alemão Dá pra chegar na final Vacilamos Mas dá No próximo episódio Você vai ver a definição Chegaremos na final Da Champions League E vamos ser campeão Da Bundesliga Dá seu like Se é a primeira vez Você tá vendo meu canal Valeu pelo seu apoio Vamos lá pessoal 2 mil Tá sendo difícil Mas se não é difícil Não é Hamburgo É nóis Abraço E tchau Fred Então vamos juntos Vamos ganhar essa triplice coroa Vai Hamburgo Você é campeão Hamburgo Vamos 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 Hamburgo Fred Dá banho aos 3x Não mano Pode assistir Faz lugar Então Vamos Hamburgo Garoto Boa caramba Marcelo Dias Empata a partida Valeu meu chileno Pra que eu vou vender você Diz Drake E eu vou vender você Disorder sua Mas sejam lá Legenda Adriana Zanotto